A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, divulgou na última semana novas regras para as empresas de ônibus. As novas determinações dão mais garantia aos passageiros. Começam pelo próprio bilhete. As empresas serão obrigadas a emitir as passagens com o nome e CPF de quem vai embarcar. E dados como taxa de embarque e valor dos impostos. No verso, os bilhetes deverão ter impressos os direitos dos passageiros, o que vai dar mais segurança para quem precisa pegar a estrada. Tudo que vem em termos de segurança é melhor para o cidadão e para a cidadã brasileira. Você vê que hoje os assaltos estão demais, pessoas se passando por outra pessoa também é demais. E é muito bom para as pessoas que trabalham essa determinação que vem com mais segurança. Tudo que é de mais segurança é muito bom para a gente. Em caso de remarcação de passagem, a taxa que a transportadora poderá cobrar não pode passar de 20%. Antes das novas regras, as próprias empresas eram quem estabelecia as regras. A outra mudança importante é sobre atrasos. Se o ônibus demorar mais de uma hora para sair, a empresa deverá providenciar o embarque em veículo de outra companhia, sem prejuízos ao passageiro ou deverá devolver o valor do bilhete.